Oi, Thiago, bom dia pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os britânicos lamentam a morte do lendário goleiro Gordon Banks, campeão do mundo em 1966, com a seleção inglesa. Apesar do título histórico em casa, Banks acabou tendo sua carreira marcada pela defesa extraordinária da cabeça, cabeçada de Pelé no Mundial de 1970. O lance está sendo repetido aqui nas emissoras inglesas sem parar, desde que o falecimento do goleiro foi confirmado nesta manhã. Muitos por aqui dizem que essa é a melhor defesa de todos os tempos, mas o Brasil, no entanto, acabou vencendo esse jogo da fase de grupos na Copa do México por 1 a 0 com o gol do Jairzinho. Banks, que também era ídolo do Stoke City, tinha 81 anos de idade e lutava há bastante tempo contra um câncer no rim. É bem grande mesmo, viu, Thiago, a comoção aqui na Inglaterra pela morte de Gordon Banks, confirmada nesta terça-feira.